Hoje é dia de um aniversário que não podemos comemorar. Faz um ano que o governo assumiu o acordo que não foi cumprido. A greve completa hoje 32 dias e o GDF ainda não atendeu aos professores. Enquanto isso, os alunos continuam sem aula. Professora e professora, vamos fortalecer ainda mais o nosso movimento. Vamos todos à Assembleia nessas sextas 9h30 no Teatro Nacional. Governador, cumpra o acordo. SimproDF. Legenda por Sônia Ruberti